Lá em São Paulo, quando era tenor, andei passando fome, sabe? Mas agora o negócio melhorou um bocado, rapaz Só tô comendo aqui, né, Júlio Beba? É! Só comi a pepe, arroz, sejão e milho Agora estourei, só tô comendo aqui Só comi a pepe, arroz, sejão e milho Agora estourei Só tô comendo aqui, só tô comendo aqui Só tô comendo aqui, só tô comendo aqui Só tô comendo aqui, só tô comendo aqui Ei, bota o jeito ali, hein? Ai, Marcelinha, ô, Marcelinha Só tô comendo aqui, só tô comendo aqui Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tira o pé do chão, tira o pé do chão Só comi a pepe, arroz, sejão e milho Agora estourei Só tô comendo aqui, só tô comendo aqui Só tô comendo aqui, só tô comendo aqui Deixa eu baixinho, deixa eu baixinho Baixinho, ó Peraí, vai pra lá que tá Tá vendo aquele rapazinho ali, ó Hoje a tarde ele chegou pra mim, rapaz Tem oito dias que eu tô bem Falou que foi, moço Falou Depois que minha mulher chegou na casa E disse que arrumou namorada Eu falei, fudeu O rapaz chegou e falou Como é que tua mulher arrumou namorada? Hein? Botou o chifre de tu? Bota o chifre de catita Bota o chifre de catita Bota o chifre de catita É, é, não Vem, veste, 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 veste Por favor, não, mulher Isso me irrita Quem mandou botar O chifre de catita Então o chifre da porra Ai, catita Tu tá lascado, catita Vai, vai, vai Bota o chifre de catita Bota o chifre de catita Olha o sinalzinho do pornão Bota o chifre de catita 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 E bota o cheiro nem cajeta, bota o cheiro nem cajeta O Chissol de Ubervá, ETN Gravações Chissol de Ubervá João C.D. Zaguai E apesar das bagunças que rolou, quem gostou dá um gritão aí que eu quero ver Quem tá comendo água aí, levanta a mão pra ver aí Eu vou sair daqui aos bebês, quem vai sair mais bebê que eu levanta a mão aí, rapaz Quem comer cachaça é com nós mesmos, não tem esse negócio pescura comigo não, rapaz Como é que tá de muniçoca aí? Tá tendo muita muniçoca aqui, Marcel? Eu queria mandar um abração aí pra... Perdeu a bolsinha? Alguém perdeu essa bolsinha aqui com o laranja O rapaz tá com cara de ser... Quem perdeu tá aqui, ó Padrão entretenimento, alô Roberto, meu parceiro Roberto Daniel Perdigão Viu? Manda abração também pro todo o pessoal aí do... Da casa aqui, tá aqui cheio Tá bonito demais Um monte de mulher bonita Rapaz, quanta mulher... Cadê a mulher solteira? Levanta a mão pra ver Tchau 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 Tchau